No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como descobrir senhas salvas no Google Chrome. Ver as senhas salvas no Google Chrome é muito simples. Mas para descobrir as senhas, é preciso ir nas configurações certas do navegador. Elas ficam concentradas no gerenciador do próprio aplicativo. Tanto em celulares, como no computador. E você que está interessado em saber o local onde estas senhas são armazenadas. Preparamos este vídeo aqui no Como Fazer Fácil para você. Lembrando que é preciso a permissão do usuário para fazer o armazenamento de dados sensíveis, como senhas. Se você não salvou, não vai encontrar. Como localizar as senhas salvas no navegador do Google Chrome? Passo 1. Abra o navegador do Google Chrome no seu celular ou computador. Então clique nos três pontos verticais no canto superior direito. Ou clique no link passwords.google.com. Que vai te redirecionar diretamente para lá. Eu vou deixar esse link na descrição. Passo 2. Após clicar nos três pontos verticais, clique em configurações. Passo 3. Na próxima janela, clique sobre o menu de preenchimento automático. É ali que estarão as senhas salvas. Passo 4. Na próxima janela, estarão três opções. Clique sobre a primeira. O gerenciador de senhas. Passo 5. Assim que o gerenciador de senhas for aberto, você pode pesquisar senhas já na área superior. Caso ache interessante, clique em verificar senhas para manter as senhas protegidas. Se as configurações estiverem ok para ver as suas senhas, basta ir para o próximo passo. Passo 6. Logo abaixo das configurações acima, estarão as senhas salvas no navegador. Para visualizar a senha de um site específico, clique sobre o símbolo de olho e a senha será exibida ao lado. Passo 7. Em alguns casos, por questões de segurança, o seu computador vai solicitar a senha de login do próprio PC. Para liberar a visualização de senhas do Google Chrome. O mesmo a senha de desbloqueio do seu celular. Basta preencher e pronto. Qualquer dúvida, deixe os seus comentários. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe os seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui! 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 Fui!